Amém Pra você que encontrou Esse vídeo no Youtube sobre uma música que é bem assim E aí, esse super diamante gravitacional que está bem aqui E esse sol que está bem aqui Vai ser atingido Por um diamante super cristalino que está em minha foca e mão Sobre esse vídeo que é uma canção Da rimaduão de Mamonas Assassinazão E agora eu botei esse super diamante perto do sol Ixi, queimei E aí eu cheguei mais perto e tentei de novo Ixi, queimei Aí eu cheguei e falei da velocidade do menino Einstein que falou para mim Eita, queimei E eu acelerei esse negócio para o sol chegar lá Queimei de novo E se eu tentar atravessar por ele todo Talvez eu consiga juntar uma quantidade de energia em órbita Seja bem-vindo a mais esse vídeo musical Não esqueça de já chegar estourando uma voadora do Sub-Zero Nesse like aí, nesse botão de se inscrever Do sininho e todas as outras Seja membro E se o Youtube pedir para você clicar em mais alguma coisa Você vai lá e clica E já vai deixando o seu comentário Porque vai ser muito mais legal aquelas coisinhas E eu já falei ali, ali, adora Mente-se lá no youtube.com Barra demo A-Z Ou você pode clicar lá no google E botar a hashtag VitorRatman E aí você vai encontrar um monte de coisas Para você evoluir 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 Que já deixou um comentário E aí Nesse capítulo musical De VitorRatman Então Chegue lá no google E clique no RATTA VitorRatman Para você encontrar lá na surface Nem precisa entrar na Deep Web E aí 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 E a Waren lá Hashtag Vitor Ratmar Plim, plim, plim Uuuuuh Uuuuh 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 Uuuuuh Ooooooooooooooooooooooo Oh, 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 oh Oooooo Ooooooooooo Mhm, oh, 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 oh Ooooooo Ooooooooo Nessa pausinha metafônica, gente Lembrem-se de deixar o seu comentário Curta o teu vídeo, assina o canal Clica no botuzinho, diz sininho Depois você clica em seja membro Aí depois você clica no meio Do seu orifício No meio do buraco negro No meio do seu coração Hashtag Vitor Rádio é o coração de vocês Não se esqueça de deixar o seu comentário Aí embaixo, no meio do seu orifício Do buraco negro No meio do olho do seu coração Arimbabá Naquele lugar Que é bem no meio Do seu orifício Do buraco negro Do seu coração Amém Para todos Que tem fé Infinita Porque A fé Da piada Piada Completa Para você entender A função Você vai ter que colar Todas as vezes Que toda Pandeira Todas as vezes O Ou 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 Hashtag Thorajman Coração No meio do orificional do bloco negro do seu coração Gente, Hashtag Thorajman Hã? Hã? Amém. 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 Aquele dislexo, né? Não se esqueçam de deixar o comentário. Plim, plim, plim. Uh. 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tiver e crypto, no seu coração Tiguru guttube, tigotogo No meio do seu coração Tiguru guttube, tigotogo Ticuntá Tiguru guttube, eu logo te contar Victor Hachimah vai logo te contar Tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico Ai, 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 ai Xuxa ao contrário é muito mais divertido Ai, 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 ai Viram esse áudio, vídeo e capítulo holográfico do meio do orifício do seu coração Turudugudugu, bem no meio Vou dar uma pelada agora, tá ligado? A, B, C, D É coisa chata pra caralho Alegria, alegria, alegria e dourada Que nasceu no carro, você vem adoro, né? Que vitórdio Ali que está Ai, 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 ai Tu ponte, tu pás Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a S-A-M-R de hashtag Vitor Ratsima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cusper